Você desembolsaria 6 dígitos para uma motocicleta voadora em vez de um super carro de luxo? Uma startup japonesa certamente está apostando nisso. A LA Tecnologias acaba de lançar uma nova overbike de pleno direito projetada para convencer os motoristas de salto alto a evitar caros veículos de 4 rodas em favor do novo ícone da mobilidade aérea. A edição limitada, que atende pelo nome de X-Turismo, foi colocada à venda no início desta semana pelo valor altíssimo de 77,7 milhões de ienes. Aproximadamente 680 mil dólares, a taxa de câmbio atual. Evidentemente, ainda tem um preço como um super carro. Com uma impressionante pintura em preto e vermelho, a overbike se estende por 12 pés da ponta à cauda e tem cerca de 8 pés de largura por 5 pés de altura. Embora seja muito maior e mais pesada do que uma motocicleta tradicional, 661 libras para ser exata, ela ainda mantém uma silhueta semelhante, exceto pelas hélices gigantes e patins de pouso. Quanto ao gruninho, o trem de força híbrido compreende um motor de combustão interna convencional e 4 motores movidos à bateria. Isso permite que o X-Turismo voe por até 40 minutos a velocidade de até 62 km hora, conforme relatado pela Helter. A overbike também pode transportar até 220 libras, mais do que o suficiente para um piloto. No primeiro blush, o X-Turismo lida como deveria, embora um pouco mais lento do que a velocidade máxima apontada. A LA Tecnologia realizou um curto voo de teste em 26 de outubro, no Fuji Speedway. A bicicleta pode ser vista pairando a poucos metros acima da pista de corrida no sofé do Monte Fuji. é a terrível. É a terrível. É à terrível. É a terrível. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL